O artigo 1º incluiria aqui em locais de atendimento ao público. Eu não vejo problema quanto a isso. Acredito que a ideia do PSOL é estender ao máximo possível a possibilidade das pessoas registrarem uma eventual prática por parte de algum servidor. Se conseguirmos colocar esse termo em locais de atendimento ao público, não vejo qualquer problema quanto a isso. Deputado Valdeque Carneiro.